Como vocês viram, eu estou passando uns dias aqui em Paris para visitar minha família. Eu estou aqui na frente do Larque do Trion, mas eu parei um pouquinho para contar uma novidade para vocês. Uma novidade que me deixou muito feliz e eu estou muito honrada. A Ui, marca de perfumaria que tem tudo a ver comigo, que eu fui criada na França, no Farisiense, está lançando um novo Eau de Parfum, o Scapam 245 Antons. E eu fui convidada pela marca para ser embaixadora nesse lançamento. Eu estou tão feliz e honrada por participar desse grande projeto, gente, porque além de ter essa conexão com a marca, eu, enfim, nascida e criada em Paris, o conceito do Novo Scapam 245 Antons tem tudo a ver comigo. A campanha apresenta o conceito Sejam, que em francês significa Isso É Gigante. A ideia central é retratar a grandiosidade do ato das mulheres a saírem e fazerem o que elas gostam em sua própria companhia. Isso tem tudo a ver comigo. Eu sempre gostei de ir ao cinema, jantar, viajar sozinha. E essa campanha de Scapam 245 Antons me fez lembrar o quanto sair e estar na minha própria companhia é poderoso e prazeroso. Eu queria aproveitar para fazer um convite para vocês. Vem conferir o resultado de toda essa história no filme da campanha, onde eu sou a protagonista, através das redes sociais da marca. Um beijo! Vem conferir o resultado de toda essa história no filme da campanha.